Estamos nesse momento trazendo uma mensagem de acolhimento aos professores, aos funcionários e familiares que estiveram envolvidos nesse recente desastre aqui em Santa Maria. A comoção tomou conta de toda a Universidade, como em toda Santa Maria e no mundo inteiro, e nós estamos trabalhando fortemente para que a partir de segunda-feira os alunos que voltarem para a nossa Universidade se sintam acolhidos na medida do possível e encontrem forças e energia para enfrentar essa situação que para todos nós é atípica e desconhecida. Diretores, professores, servidores, enfim, estão se empenhando para entender o que aconteceu e tentar juntos encontrar novos motivos, uma razão permanente para continuarmos juntos aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria. Então, aguardamos que todos mantenham-se unidos e tenham forças para continuar as suas atividades acadêmicas em nosso meio. Um abraço a todos.